Música E aí, gostando, mano? Salve, rapaziada! Bem-vindos a este novo canal que infelizmente o YouTube nos trollou Nos trollou Bom, se inscreva ainda em nossos parceiros Assista esse vídeo E não se esqueça de deixar aquele like Comenta, favorita Se inscreve no canal pra não Perder nada não Vai, ei, perde nada não Compartilha, tá? Compartilha pra eu? Vai logo, moleque Compartilha! E também não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram Os links estão na descrição Tá lá Tá esperando o quê? Cachorro! E muito obrigado a todos que vieram pra esse canal E quem tá chegando agora Pra todos os parceiros Pra toda... Tanto página quanto canal Que a gente tem parceria também com páginas Muito obrigado E continue nos assistindo aí Bele? Fiquem com o vídeo Mano Bom dia Flor dizia Bom gente Hoje eu acho que vai ser Vamos gravar algo pra vocês decente Tá uma chuva Tá uma chuva do caramba Ah, não tá chovendo agora, né? Mas... Aí, ó Tudo molhado, gente Tudo molhado Isso aí que eu faço com vocês Quero gravar esses resumos de segunda, terceira e... De quarta, meu É bem molhado mesmo, véi É bem ruim mesmo E aí eu não sei o que que eu faço, mano Hoje tem um programa lá que eu assisti O canal já tá... O vídeo já tá o banco, vocês E eu não quero deixar passar um dia pra vocês assistirem, sabe? Gente, tá osso Olha quem tá saindo ali de casa Oi, gente Tá falando pra eles que... Tá muito de gravar Não chove A gente não tem bolhufa nenhuma pra fazer Pois é Bolhufa Isso é uma palavra que eu quero Baluca Baluca Isso aí, a batata tá lá dentro Eu tenho até medo dela esquecer a batata lá e queimar tudo, né? Eu não vou esquecer nada, Renan Eu nunca esqueço comida Comida é o que eu amo Ela nunca esquece comida Mentira Mas enfim, gente Ó, vamos lá de novo Vou mostrar pra ela aqui Que ela não veio aqui ainda Ela tava vinha de casa Aí, ó Tudo molhado Como é que a gente vai fazer algo? Não tem Aí E logo hoje que a piscina voltou a funcionar Não tá sal Foi o dia O primeiro dia Depois que eu ia contar a piscina Valeu, São Pedro Ó Obrigado, hein? Muito obrigada E aí? Será que vai ficar bom, gente? Óbvio que vai Eu sempre faço comida boa e gostosa Agora quando você fala assim, é óbvio É Claro, amor Sempre é boa Vamos lá Ok, não fiz nada Falei Né? 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 É verdade Muito boa a comida É verdade, honey É verdade Bifinho com batata Saladinha Que delícia, né? É bicha O videozinho já tá O panda aí pra vocês E amor, vamos mandar um salve aqui? Vamos? Vamos Então, o nosso camarada Rodrigo do canal Drigos-RO Ele foi lá no evento do João Ah E mandou um salve pra gente E mais dois amigos que estavam com ele Que eu não sei o nome, desculpa Mandar um salve pra vocês aí E quem quiser O link aí eu vou deixar na descrição Pra quem quiser visitar o canal dele lá Ele foi no evento de tatuagem lá Que os insanos, né? Que é o grupo do João Que faz loucuras Ele foi lá e falou da gente e tal Até o... Ele falou que falou com o Brilhoso E o Brilhoso conhecia o nosso canal Só que com outro nome Muito legal saber isso aí também Espero que o Brilhoso, o João Acabe um dia assistindo nossos vídeos E a gente possa entrar em contato Pena que a gente mora muito longe, né? Aham, muito pena Senão a gente tava nesses eventos aí também É isso Drigo Tá aí, Drigo E o link aí na descrição Vão lá, se inscrevam no canal dele E fala que vieram aqui do... Casão América A Eve tem uma coisa pra falar Que ela vai falar que eu acabei cortando ela Como sempre, né? Eu vou falar que... Que é muito chato Que ele roubou meu canal Eu não posso falar nada Não, não Os estados meninos é muito bom, né? Eu amo o meu país Mas é um pouquinho chato Porque estamos longe de outros youtubers Outros canais Temos muitos canais parceiros Mas não tem como sair junto Não tem como fazer vídeo junto Pra gente Pra gente Uma parceria É mais que... Sim, eu já falei Sim, várias vezes É uma amizade Eu quero sair e criar amizades Sim Entende? Até o Barclay aqui, ó Barclay Barclay? Não, Barclay Não O que foi, Barclay? Você é louco, cachorreira Beleza São quase sete horas Acabei cochilando A Eve tá lá Fazendo alguma coisa É isso Deixa eu olhar pra cá pra vocês Os caras virem na minha cara, gorda Mentira Volta direto lá De onde eu vou estar daqui a pouco Pois é, gente Estamos aqui agora assistindo WWE Como sempre De segunda, né? Antes de sexta E não sei o que vai mais rolar hoje Eu acho que mais nada Eu acho que mais nada Só amanhã agora Vai rolar muito Boa tarde Boa tarde Hoje a gente vai fazer Nada De interessante Nós vamos comer Isso é muito interessante Eu amo comida Eu amo comer Franguinho Assado com batata E saladinha Sabe por quê? Porque eu adoro salada Galinha Talvez a gente vai jogar uma sinuca Eu acho Vou andar Tomar que nós vamos andar Tomar Eu tô ficando gorda Oi? Você falou o quê? Que eu estou ficando gorda A gente vai fazer o quê? Ah, jogar sinuca Entendi Andar Eu falei que nós vamos andar Ah Andar É, vamos andar Ei, gente Não sei se vocês estão conseguindo ouvir a gente com a do vento Ah Estamos indo ver ali se está limpa a piscina Se dá para entrar Porque não está calor Né? Sim Não está nada limpo Sacanagem Eu acho que o jeito é jogar sinuca, hein? Não Não vou entrar Não vou entrar Ui, que gelo Está calor, mas está suja, velho Não dá não Acho que o jeito é jogar sinuca, hein? Decidimos jogar sinuca mesmo Porque a água está extremamente gelada e só vamos limpar quinta-feira Vai ganhar ou vai perder? Eu gosto de falar eu vou ganhar Mas eu sei que está bom, eu vou perder Falta de esperança Que falta de esperança É porque ele tem um bom jogador Eu ia Está falando isso porque é minha esposa Pois é Bom, galera, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí por causa do vento A Aib está ali, ó Olha a Aib lá Acabou perdido de 3x0 para mim, como sempre Mas, gente, coloca nos comentários aí que ela tem que ter esperança Lutar para ganhar Lutar Aqui, deixa eu explicar para vocês Vocês podem vir aqui a hora que quiser, ó Fazer um churrasquinho suave Claro, você tem que ter sua carne e churrasco Sim, só as coisas todas Mas ele já te deu até um bagulhinho para você pegar a carne, ó Pois é Toda para virar os hambúrgueres Tem dois aqui, ó Para você fazer, tá vendo? Da hora Mesinha para você pôr as coisas Show, né? Show Quem sabe aí no verão a gente não mostra um churrasquinho para vocês Eu queria entrar na água, mas está friozinho, velho Queria entrar e acabar com a água toda Porque quando o gordo pula na água, eu estou ligado Igual uma onda, né? Quando ele dá aqueles pulão, vem a onda Tamo indo dar uma caminhadinha de leve, né? Para ficar assim, o gordo emagrece E o gordo dois emagrece Ele adora cocô do ganso, gente Se ele vê o cocôzinho no chão Muito noite, gente Ó, eu vou pôr a câmera de lado E vocês vão ver as pessoas aqui É normal, ó Hoje é... Hoje é? Terça-feira E as pessoas estão fazendo churrasco, ó Tá vendo ali o pontinho rosa? Fala Normal, velho Ó, eu quero pedir desculpa aí às pessoas que comentaram Dizendo que eu não deixo essa moça aqui falar, ó Isso é uma mentira Isso é mentira, gente Mentira É, às vezes eu sou chato Ele gosta de falar mesmo Não é que ele tá cantando Não me deixa falar Só que ele gosta de falar Ele começa e ele nunca para É a vida Eu tenho um pouquinho de vergonha Eu tenho um pouquinho de vergonha Para falar em português Porque eu sei que eu tenho um sotaque estranho E... Não sei, eu tenho um pouquinho de vergonha Digam aí nos comentários Vocês acham que ela fala bem? Eu acho que ela fala muito melhor que muito cara aí no Brasil, velho Sincera Ui, o carro que acabou de passar aqui É um Dodge Eu quero um Eu quero um Tem gente que escreve Sapo com Cedilha Sim É sério Nem eu faço isso Nada contra as pessoas Ih, o vento Eu acho que vai atrapalhar o que a gente tá falando Mas enfim, a gente vai continuar Ah... Nada contra, velho Mas eu acho que a minha esposa fala muito bem Para quem começou a aprender A falar português em maio Do ano passado Faz 11 meses agora Estou estudando Tentando falar Ah, misão É um misão Olha lá Pô, desculpa aí, gente Se eu falo mais que ela, viu Não era a minha intenção, né amor? Mentira Eu tenho certeza que é a intenção dela E quando ele falou Vamos mudar o canal para português Eu falei Ai, eu vou roubar o canal dela Não, não Eu sempre achei que se a gente mudasse para português Ah... Ia ficar engraçado um pouquinho por causa do seu sotaque Mas não que você fale errado Não, não é isso Tome, cuidado Que eu dormi no sofá Ah... Para mim sempre foi tipo Eu acho que a galera do Brasil curte mais assistir vídeos assim E no Brasil as pessoas gostam de ver os preços, as coisas diferentes E também a nossa família fala português Sim, minha mãe, por exemplo Mãe um beijo Te amo, viu No fundo do meu coração, ó Ai, garçinha Fofa Para ela aprender também Porque isso Querendo ou não Esse canal Como ela estuda em casa Serve como nota na escola também Sim Entende? Porque ela está aprendendo outra língua Pois é Só para vocês ficarem sentindo que aqui também A pessoa pode estudar em escola Acho que até faculdade também, né? Sim Em casa Você não precisa ir para a escola Você simplesmente tem que ter internet E tem que fazer um teste cada ano Vamos subir as escadas ali Vamos fazer o gordo morrer De um infarto, miocardio Ah, esquece você Eu vou morrer Eu odeio escadas, gente Que comecem queimando gorduras Um, dois Três, quatro, cinco Pronto, já deu Cansei Vamos embora para casa Já fiz meu exercício Não, vamos lá Quero não Eu sou forte Sou muito forte Nada de escadas me vencem As escadas não me vencem Bem mais forte Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista, viu? Hashtag Emaguece gordo Tamo junto, hein? Estamos chegando aqui na outra piscina E alguém está fazendo cocô Tipo, completamente normal Você chega numa piscina Tipo, é? Você faz cocô É não, e estavam falando de assunto Fala aí para as pessoas Porque elas estão falando que eu não deixo você falar E depois pode falar agora Fala aí Obrigada! Afinal, né? E agora ele está fazendo xixi Essa piscina está suja Muito suja E não dá para entrar De fato, eu acho que está trancada Não, está aberto Está para entrar de boa Não, fala você Não vou falar mais nada Com essas pessoas Eles ainda estão limpando as piscinas Porque no inverno ninguém usa a piscina Aqui ninguém Ninguém Então, eles vão limpar a piscina Eu acho que quinta-feira Ou sexta-feira Mas vai ser pronta Está dominado de não Então, gente A piscina aqui é muito louca Tá ligado? Ok, para comigo Só para vocês verem aí Não é uma piscina pequenininha É outra aqui da parte de cima Eu acho que é mais para as pessoas Que não querem descer, né? Não, é muito suja Nossa, é muito suja Está bem suja Porque, né? Mas é uma piscininha grande Dá para brincar aqui Olha, olha a água Olha, olha a água Está cool? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Bebe Está louco Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Bom, acabamos de gravar o videozinho aí Explicando a mudança do canal Sim Infelizmente aconteceu esse pequeno previsto Mas se voltar aos 500 inscritos Nós temos uma grande surpresa Temos sim Sensacional e sensual Mais tarde também a gente vai no No Marte, né? Talvez Sua mãe falou, né? E aí se a gente for lá, galera A gente mostra as coisas para eles, né? Sim Se caso nós vamos lá Eu vou comprar muito maquiagem Eu vou comprar novas roupas Novas saias Novo cachecol Novo blusa Novo sapato Chega! Chocolate 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 Vou mostrar Falando sério agora A gente vai mostrar Algumas coisas que a galera até pede Às vezes para a gente mostrar Se a gente tiver algo de interessante lá De preço Algo do tipo, né? Pois Vamos comer uma carninha de porco Com o que? Com o que? Algo novo, algo novo Algo novo Fala, fala, fala Macau! Eu achei que essa mulher podia fazer mais que macau em batata Mas eu estou vendo que eu vou passar fome durante 10 anos da minha vida Minha, eu posso falar! Yeeey! Eu não sei se está muito escuro para eles, mas enfim Tomar que não Ahm... Ok, agora você pode só seguir a câmera e... Ok Eu vou falar Nós estamos indo no Armadas, hein? Pois é Mostrar os preços de algumas coisas lá e... E outra coisa Estávamos até agora... Eu, né? Que ela também estava do lado lá Mas a gente fez o vídeo, postou Uhum Infelizmente tivemos que mudar de canal Meio triste, mas... É o jeito Pois é Espero que todos entendam, hein? E todos que estejam chegando Que era do antigo canal Ou da página Memo no Minha Vida Ou dos outros... Dos outros parceiros Sejam bem-vindos aí Sim E não se desinscrevam do outro canal Que a gente vai fazer uns conteúdozinhos extra para vocês Sim Mas isso aqui é o canal principal Exatamente Bom, a gente está aqui no Walmart Tem um negócio aqui escrito falando que cada blusa é um pouquinho diferente Não tem blusas exatamente iguais Ó, tem também do... Acho que é o nome dele, eu esqueci, velho Escreva nos comentários Eu esqueci, tá? Ó, tem também Do... Vilão do Homem-Aranha Que eu esqueci O Venom Tá? Tem... Do Super-Homem Deixa eu ver o Super-Homem Ai, que legal Ó, tem do... Ai, esqueci o nome Enfim Firmoso Ó, tem do Super-Homem E agora eu vou mostrar o preço para vocês Olha quanto que é cada blusa Barato ou não? O Super-Homem Tem uma blusa que eu gostei Tá vendo? Essa blusa aqui Quantos dólares? Ah... É... Seis dólares, gente Não, não É menos... Menos que seis dólares Sim E o material dela é muito bom Talvez... Talvez eu vá levar essa blusa Não sei ainda Vai depender da minha sogra, né? E depende... Depende de mim Porque olha Tem um cachecol Dá para perceber aqui Olha Um cachecol Olha Olha Não sei se vocês estão olhando, gente Porque aqui do meu lado São muitos... Muitos televisões Aqui Só que a gente está vendo a mais top Ela é 65 polegadas, eu acho No mercado dos Estados Unidos Isso é a televisão mais top Que todo mundo quer É... 4K 2160 de resolução Ela tem cabo 4 HDMI E ela é Smart TV E ela é... Mano... Curva Olha isso Curva e 4K E gigante Gigante Eu acho que no Brasil Essa TV deve ser mais de 10 mil conto Pelo menos... Mas eu acho que Mais ou menos 7 mil Mas vamos pensar aqui, gente Por favor Teve gente comentando já Ah, se eu for trocar Pelo dinheiro do Brasil Se nós contratamos Quando temos Dólares Esquece isso, velho Real Esquece Eu com 5 meses de trabalho aqui Pagando aluguel Ou um pouquinho mais Eu compro essa televisão Sim, porque... Olha o preço Você tem que lembrar Que eu também Penso até que ganhe mais O preço de TV É muito menos Sim Você tem que pensar em tudo Eu não sou um preço Você tem que olhar Todo Todo o ponto aqui Exatamente, velho É muito mais fácil Do que comprar uma televisão Essa Se caso eu achar O celular IOS O 6 O Plus Essas coisas que as pessoas Perguntam pra gente Eu vou mostrar Eu vi a GoPro ali Só que a GoPro No site da GoPro É mais barato Então eu nem mostrei Porque se vocês Foram no site da GoPro Vocês vão deixar isso Mais barato Aqui já é barato Leve mais ainda Beleza? Mostramos aí o preço pra vocês E aí a Abigail vai explicar pra vocês Ok? Aqui Seguiu a sua blusa Obrigada Aqui É muito difícil Você comprar O celular Eu tenho um tablet Sem plano de celular Você tem que Comprar o celular Junto com O plano de celular Senão Você vai pagar Muito dinheiro Por exemplo Não compensa, né? Sim, não compensa Aqui você decide Qual plano de celular Você vai querer E você compra Se o celular Através Aquela empresa Entendeu? E você paga Parcelário Uma parte Cada mês E o total 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 Por iPhone 6 Plus Eles viram o valor lá Não sei, vocês viram Isso é Se você Acho que era 200 e pouco Sim Com plano, não é isso? Sim Isso é com plano Se você também Assina um contrato Com uma empresa Uma empresa boa E bem conhecida Chamada AT&T Essa empresa Que é a nossa Que a gente tem em casa Sim, exatamente E é muito bom Você tem opções aqui Quanto internet Você vai querer Cada mês E assim você decide Quantos celulares Você quer No seu plano Quanto internet Você quer E quanto você consegue Pagar É muito bom Não é difícil Comprar um novo celular Aqui Quando a gente vê Mais o Snowmart A gente tenta mostrar Outras coisas pra vocês Mas a gente viu isso aí Porque a galera Pediu muito IOS Pediu pra mostrar A televisão Claro, nem todos Pediram isso No canal Mas tinha gente Pedindo pra gente Também no Facebook Sim, muitos amigos Que Roupa a gente mostrou Mas aqui não tem marca Gente, desculpa Aqui tem marca Assim de Eletrônicos Mais roupa Nessa loja Não tinha Por roupas Não tinha marcas Mais conhecidas Mas Tem muitas lojas Aqui perto A nossa casa Que tem marcas boas E bem conhecidas Que eu gosto de comprar E se rolar a oportunidade De a gente E eu vou mostrar Pode ter certeza Tá bom Fica aí Mais um videozinho Pra vocês Espero que vocês tenham gostado E Tchau 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 Tchau